Boa tarde, eu sou o Diogo, fotógrafo do Kitandar. Vou mostrar para vocês essa casa na rua Prado Valadares 184, casa 8. Aqui a sala. Aqui é o lavabo. Aqui é a escada, acessa os quartos. Aqui é o quarto em mim. Aqui é o ral, corredor dos quartos, né? Tem um armário aqui no cerrozinho. Aqui é o banheiro. Aqui é o quarto 2. Aqui é o quarto em mim. Aqui é a cozinha. E aqui é a área de serviço. Aqui tem uma chamasqueira. Tanque. E aí E aí E aí Obrigado.